Oi minha gente, estamos aqui naquele projeto Semento do Cosmo e nós vamos falar hoje que a espiritualidade nos intui o que é necessário, né? É isso mesmo, a espiritualidade sempre nos ampara e nos intui o que é necessário, se vivemos com amor e benevolência, então estamos no caminho certo da nossa alma, não há algo que temer, mas sim nós temos que estar atento cada vez mais, isto é, viver plenamente o seu momento presente, muitas transformações estão ocorrendo e irão ocorrer, e transformações é como lapidar uma pedra bruta, há um movimento muito forte que aparentemente até machuca, porque vai cortando e desbastando a pedra até ela se tornar bonita e brilhante, foi muito trabalho até chegar ao resultado final, e assim somos nós, também em nossa evolução, Não subestime as forças que você tem, não subestime a sua coragem de viver com o coração, não subestime a bondade que está dentro de você Se o amor houver, então passaremos por esse momento com muito mais leveza e tranquilidade, despertando e aprendendo e compreendendo que tudo que acontece é pelo imenso amor que o divino tem por nós Fique na luz cada vez mais, com certeza, a gente agradece os amigos do Cosmo e a você por essa oportunidade Namastê, tchau minha gente